Olá, quinto ano, tudo bem? A nossa aula de Anjos de Ciências, nós vamos fazer da página 63 até a página 67. Semana passada, a gente viu a pirâmide alimentar, que mostrava todos os grupos de alimento, a importância de cada alimento no nosso organismo e a importância de consumir um pouco de cada grupo. Hoje nós vamos falar sobre os alimentos processados. Nós sabemos a importância já dos alimentos que constavam na pirâmide. Hoje nós vamos falar sobre os alimentos processados porque eles é que tem tomado conta das nossas casas. Pela praticidade, pela durabilidade, pelo armazenamento, pelo local para a gente guardar, é muito mais fácil. A gente vai na feira, compra verduras e legumes, se a gente não consumir rápido, eles estragam rápido. Então a gente acaba substituindo esses alimentos por produtos industrializados, que tem um tempo maior de durabilidade. Todo alimento processado, todo alimento industrializado que vem da indústria, ele tem alguns componentes no seu preparo para manter essa durabilidade, ele tem alguns componentes para conservá-los mais tempo. Todo produto, ele é obrigatório ter data de validade. Tenho aqui dois produtos que vocês podem ver a data de validade. Olha a durabilidade desses produtos. Um suco dura um ano e o leite, ele dura seis meses, aproximadamente, cinco meses. Um suco natural que a gente faz, ele não dura um ano na geladeira. Então a gente acaba substituindo pela praticidade de durar mais tempo, de conservar mais tempo. Então, a gente precisa notar, eu trouxe para vocês aqui, os ingredientes de um produto industrializado. Aqui nós temos águas, óleos vegetais, vitaminas. Quando chega aqui, estabilizantes mono e diglicérios, de ácidos gráticos, esses nomes difíceis. Ésteres de poliglicerol, de ácido, conservadores, acidulante, aromatizante, corante. Tudo isso é prejudicial para o nosso organismo se a gente consumir em grande quantidade, se a gente consumir muito. Então, por isso a gente precisa se atentar a isso e, às vezes, mudar, substituir esses alimentos industrializados por outros tipos de alimento. Para que não venha prejudicar o nosso organismo. Esses produtos, eles causam problemas cardiovasculares e eles causam obesidade. Por isso que, hoje em dia, as pessoas têm tendência a serem mais gordinhas, pela quantidade de produtos processados que nós consumimos. Na página 64, está pedindo para vocês pegarem três embalagens de produtos industrializados e responderem as questões. Essas questões estão na folha de atividade que vocês receberam. Está perguntando quais os aditivos químicos presentes nos alimentos. Esses aqui são os aditivos químicos que vêm em um alimento. Qual é a função desses aditivos? A função deles é mantê-los por mais tempo, conservar os corantes para mudar a cor. Nem todo o suco é laranja. Muitas vezes é usado corante. Gelatina, todas são usadas corantes para dar a cor da gelatina. Então, tem muito corante, muito conservante, que tudo isso faz mal. Se a gente pegar um pão, nós vimos lá a importância do carboidrato. Se a gente pegar um pão puma, ele está cheio de conservantes, de aditivos químicos. Se a gente pegar um pão francês, que as pessoas costumam falar que engorda mais, ele é mais natural. Ele não tem conservantes, porque ele é feito ali no dia. Não tem nada para fazer ele durar mais tempo. Então, vocês precisam responder as perguntas da página 64 na folha que vocês receberam. E outra coisa importante para vocês, na página 65 fala sobre alimentação saudável. Nós sabemos que toda a energia que nós precisamos, até para dormir, para pensar, para respirar, para correr, para falar, elas vêm dos alimentos. Então, também precisamos notar nas embalagens a caloria desses alimentos. Nós temos aqui, 118 calorias nesse leite. Todo o alimento mostra a caloria que ele possui. Por que nós precisamos? O livro nos mostra que uma criança de 10 anos, que é a idade de vocês, ela precisa consumir 2.000 calorias por dia. Só que essas calorias, elas são distribuídas em todas as refeições do dia. E vocês precisam, para ter uma alimentação saudável, saber distribuir essas calorias nos alimentos. E evitar os alimentos processados, para que o organismo de vocês tenha um funcionamento perfeito. A página 66 é uma página de atividades que eu também coloquei na folha. Porque aqui é tudo resposta oral. Então, eu coloquei essas atividades para vocês responderem na folha. E a página 67 vocês vão responder no livro. Tudo bem?